Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cacau de volta com mais um vídeo E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês como completar o novo mural que chegou aqui do Marreta, beleza? Esse mural aqui ó, Marreta, tá? É, já postei o vídeo da Brasa aí galera, postei antecipado como eu disse pra vocês, tá? Pra fazer um teste Depois que eu postar esse vídeo do Marreta aqui galera, do mural do Marreta Eu vou fazer alguns shorts, tá? De cada missão da Brasa, então Vão ser 5 shorts aí de cada missão aqui, é um short pra cada missão da Brasa, tá? Então enfim, a gente já tá fazendo uma missão do Marreta aqui nesse vídeo, tá galera? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, vem aqui e clica em novas tarefas Vem aqui no mural do Marreta, tá galera? Clica aqui em cima dele e clica aqui em marcar local no mapa, tá? Clicou marcar local no mapa, vai aparecer a localização que ele aparece no mapa, tá galera? Ele aparece aqui do lado de Alameda Arborizada, tá? Perto dessa navezinha aqui nessa árvore Então a gente vai ter que ir lá e falar com ele aqui ali Pra liberar a linha de tarefa, só fale com o Marreta e conclua a linha de tarefa, ordens de batalha, beleza? Então, a gente vai fazer esses desafios todos dele aqui nesse vídeo com vocês, tá? Então é isso, peço pra vocês apoiarem na loja de itens aqui, tá galera? Eu sempre peço todos os vídeos aí, mas é isso mesmo que incentiva o canal a trazer mais conteúdo pra vocês E a continuar gravando pra vocês aqui, tá galera? Então a minha tela de criador é essa daqui, ó Y1TKK, beleza? Ajuda demais, incentiva muito o canal, tá? É isso então, galera, bora lá pras missões do Marreta Então, galera, o Marreta é o local exato que ele fica aqui, tá? Do lado dessa navezinha aqui Vamos ver se ele vai tá aqui, né galera? Quando, como essa missão assim costuma, não tem o NPC, tá? Mas ele tá aqui sim Vamos ver se a missão já tá disponível pra pegar com ele aqui já, vamos lá Ó, ele fica bem aqui do lado dessa nave aqui, tá galera? Nesse local exato aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó A direita de Alameda Arborizada, tá? Vocês vêm aqui e falam com ele É, e não tá aparecendo a missão dele disponível aqui, tá galera? Por enquanto É, mas tipo, pra você fazer essa missão aqui Você pode pegá-la no orelhão, tá? Vou tentar procurar algum orelhão aqui na partida E se eu achar eu volto com vocês, tá galera? Porque geralmente quando chega a missão assim muito cedo É, você tá na partida na hora Não tá mesmo as missões, tá? Então eu vou tentar procurar o orelhão aqui E já volto com vocês Então galera, agora sim Eu não consegui achar nenhuma cabine telefônica Mas eu vim aqui no NPC de novo E tá aqui a missão Abra um baú no cubiverso, beleza? Então vamos pegar a missão dele aqui Esse aqui é o primeiro estágio, tá galera? Então bora lá completar as missões dele agora, né? É só pegar a missão e começar Bora lá então Então eu já abro um baú do cubiverso, tá? Você pode fazer em qualquer um dos dois cubiversos, tá galera? Esse cubiverso aqui que é a anomalia pelo mapa também tem baú, tá? Ou naquele cubiverso padrão que é esse daqui do meio, tá galera? Do meio não, né? Que tem um círculo ali Então vocês esperam esse daqui abrir Caso vocês venham nele Vem no baú E abre o baú que vai estar contabilizando, tá vendo? Contou ali a missão, tá? Vamos ver qual que é o segundo estágio O segundo estágio é eliminar tipos diferentes Mostros do cubo do cubiverso, tá galera? Então eu volto a cair no outro cubiverso Já volto com vocês aí pra mostrar pra vocês Como que faz essa missão, tá? Então você pode pegar o primeiro estágio aqui Completar em qualquer cubiverso aqui É só abrir um baú E é isso Bora lá pro segundo estágio então Então galera, eu acabei nem indo naquele principal Então eu achei aqui um cubiverso do meu lado E eu reparei aqui também Que é só três tipos diferentes de monstros, tá? Então eu acho que eu vou completar nesse daqui mesmo, tá? Galera, da anomalia Então vamos lá Então é três tipos diferentes Vamos ver se eu consigo ver aqui, ó Ó, tem um zumbi aqui que é o de fogo É um tipo de monstro, né? Tem o padrão aqui também Deixa eu ver se o lendário deixa eu matar o padrão Vamos ver, ó Tem aqui, eu matei o padrão e o de fogo Então será que eu vou ter que matar o lendário? Porque só tem o padrão e o de fogo Vou tentar matar o lendário aqui então junto com vocês, né? Vamos ver Ah não, já contabilizou aqui, ó Então eu acho que não precisa ser três tipos diferentes, né galera? Eu matei um padrão E eu matei um de fogo, tá? Então vocês matam três tipos de monstros aí Que vocês acham que são diferentes, tá? E é isso Bora pro próximo estágio da missão aí, galera Cubiverso, tá? Pode ser tanto a foice Tanto qualquer arma é do cubiverso, tá? O Rift Qualquer uma das armas do cubiverso Que vocês causarem o dano Vai estar concluindo, tá galera? Então eu vou estar fazendo com a foice Que eu estou sem munição na arma ali Mas é 150 de dano que vocês causarem Nos monstros do cubiverso aí Vai estar contabilizando essa missão, beleza? Acredito que eu já completei aqui, né? Vai demorar um pouquinho pra mostrar aqui, eu acho Mas já está concluída aqui a missão Vamos esperar um pouquinho aqui Tá, já concluí a missão Vamos esperar um pouco aqui A rainha do cubo está ali, né? Vamos ver se vai completar ou não, ó Ó, já completou ali, 150 de dano, beleza? Bora pro próximo estágio aí então, galera O quarto estágio do marreto aqui É colete partes de monstros do cubo, beleza? 50 partes, tá? Essas partes, galera Só esses negocinhos aqui Quando você mata, eles dropam, tá? Aqui, ó Eles dropam partes do monstros do cubo, né? Você coleta aqui Você tem que matar monstros E coletar 50 pecinhas dessas daqui, tá, galera? Já estou coletando aqui algumas Que eu eliminei no cubiverso E não vai dar 50, tá? Mas aqui já deu 32 peças Então eu vou atrás de completar essas pecinhas Aqui e no quinto estágio Eu volto com vocês, tá, galera? Porque eu já mostrei pra vocês como completo aqui Então agora é só fazer aqui E ir pro último estágio com vocês aí, beleza? Então bora lá A missão do marreto É pra você derrotar o chefe do cubiverso, beleza? Eu mostro lá Deixa eu ver exatamente o nome dele aqui Porque as missões sumiram pra mim aqui Acho que deu um bug Mas o nome aqui, galera Deixa eu dar uma olhada Derrote o monstro-chefe do cubiverso, tá, galera? Esse monstro-chefe, galera Vocês podem ver ele Antes de vocês descerem, tá, ó Eu tô aqui no ar Já tô vendo aqui ele andando, tá? Ele tá bem aqui nessa parte Ele parece como uma pedra Então Cai perto dele, galera E dá uma luteada em algum local Vou lutear essa parte aqui, ó E quando eu estiver lá perto dele Eu vou tentar voltar com vocês aqui Pra mostrar Eu tentando destruir ele, né? Porque ele não é muito fácil De destruir também, não Não, tá, galera? Então Já já eu volto aí com vocês Ele é o mesmo monstro lá Do horda infectuosa, beleza? O mesmo monstro Ó, ele vai aparecer aqui do nada Ele vai criar um cubiverso, tá vendo? Então Você tem que matar esse monstro aqui, tá, galera? Você tem que matar ele Não precisa ter pressa, tá? Só que vai ter um pouquinho de pessoas atrapalhando Tenta atirar no ponto fraco dele ali, ó Toma cuidado com o raio Que ele solta do peito ali também Beleza? Tenta atirar nele o máximo possível Toma cuidado pra não ser eliminado Vai com calma, tá? Se você ver que ele vai te atacar Tenta sair um pouco do cubiverso E desviar um pouco da rota dele, tá vendo? Quando você tá tomando um pouco de dano Beleza? Tenta desviar um pouquinho dele, ó Ele tá olhando direto pra mim aqui Então, eu vou tentar miar um pouco ele aqui, galera E volto quando ele estiver quase totalmente miado, tá? Ele é muito apelão Então, vou tentar miar ele aqui rapidão Já volto com vocês Então, galera Tô quase derrotando ele aqui já Tá bem na vidinha ele mesmo Vou tomar uma pancada dele aqui Mas já tô quase derrotando ele, tá vendo? Vou derrotar ele agora já Tá vendo? Derrotamos aqui ele E esse daqui é o quinto e último estágio Da missão do Marreta, tá, galera? É um pouquinho demorado pra vocês fazerem isso Que é um pouquinho complicado, na verdade, né? Então, tá aí Essa daí é as cinco missões do Marreta, tá, galera? Espero ter ajudado vocês aí de verdade De completar as missões, tá? Então, é isso Esse daí foi o Marreta Mas, então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Espero ter ajudado vocês, tá? Como vocês viram Eu fiz uma personalizada as missões, tá, galera? Porque não tem porquê eu ficar upando, tá? E é um pouquinho mais fácil E mais rápido Eu vou estar postando pra vocês aí Exatamente como fazer, tá, galera? Então, é isso Vou estar encerrando o vídeo por aqui, beleza? Peço que vocês venham aqui na loja de itens, tá? Confere aí se estão me apoiando Se você for novo aí E quiser incentivar o canal Vem aqui na loja de itens do Fortnite Clica em Apoia o Criador Escreve ali YTKK E clica em Aceitar, tá, galera? Que isso aí, dessa forma Você vai estar incentivando Eu vou trazer mais conteúdo pra vocês Aqui no canal, beleza? Então, é isso Vou estar encerrando o vídeo, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou e fui Valeu, falou e foi Eu estou falando de um dia, eu vou lá Mas eu estou falando de um dia, eu vou lá Mas eu estou falando de um dia, eu vou lá